E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez E é o seguinte, vocês pediram bastante Eu vou gravar o react, mas só para lembrar a vocês Eu estava assistindo a final do LoL ao vivo, tá? Eu já estava com um pouquinho de sono e não estava prestando tanta atenção na música em si Da Camion, a Soyeon, a Madison Beer e a Jaira estavam cantando Eu lembro de uns pedaços do refrão, mas só... Só que eu vou atender o pedido de vocês e só mais uma coisinha Eu acho que vou precisar ficar cortando a música, tá bom? Porque eu não sei qual é o procedimento da Riot com relação a música Eu não sei se aqui no Brasil está liberada a publicação do react completo sem ter problemas nenhum Então eu acho que vou ter que picotar um pouquinho a música no vídeo final Para eu conseguir publicar o vídeo, ok? Mas sem mais enrolas, vamos lá, vamos ver Popstar em 1, 2, 3 Pera, a Soyeon é a Kali? Ela é a... Pera, a Soyeon é a Kali, ok É a minha favorita de todas E a Mione é a Ari Eu lembro do refrão Eu lembro E esse pedaço eu lembro E a música é boa Tem zoeira, a música é boa Mano A Soyeon combina demais com a Kali E eu nunca tinha parado para pensar nisso na vida antes Eu não sou muito fã da Ari não Mas... Mano O sabor O detalhe aí A especialidade da Soyeon O que ela está trazendo para essa música É muito... Tipo, diferencia muito Tipo, a personalidade que a Soyeon está trazendo para a música Está, tipo, deixando a música muito melhor Tipo, a música K.D.A. Espero que essa não seja a única música, tá? Espero que essa não seja a única música, vamos lá. Como eu falei pra vocês, eu lembrava, tipo, bem claramente do refrão, porque obviamente o refrão é chiclete, memoriza fácil. Deixa eu centralizar isso aqui pra ficar um pouquinho melhor. Me desculpa, Mian, me desculpa, Madison, me desculpa, Jaira, mas... A Soyeon, tipo, se destaca muito. Ela tá num nível acima das outras três, me desculpa. Eu não conheço quase nada de LOL, ok? Eu não conheço nada, quase nada de LOL, eu sei o nome de alguns heróis, mas só isso, e eu gosto de assistir os campeonatos. Mesmo eu não conhecendo muito de estratégia, não conhecendo o nome de habilidade, não é nem um pouco parecido com o meu conhecimento de Overwatch. Se vocês não sabem, eu sou, tipo, viciadaço em Overwatch. Eu sei tudo que é possível saber sobre Overwatch, tá? Mas eu gosto muito de assistir os campeonatos, porque, velho, é uma pura estratégia, é pura administração de recursos, tipo, é um jogo muito completo, é um jogo muito foda. Eu só não tenho condição de jogar, porque eu tenho um problema físico na mão, e eu não tenho mobilidade e precisão quase nenhuma na mão direita, sabe? Então usar mouse e teclado pra mim é impossível. Eu acabo jogando Overwatch, porque, mano, mesmo sendo um jogo de FPS de tiro, existem algumas funções e alguns personagens que não exigem que você tenha tanta mira, assim? Então eu consigo jogar bem, sabe? Principalmente o meu Lúcio. Não sei se vocês perceberam, mas esse quadro aqui, em homenagem ao Lúcio, é o meu personagem favorito do Overwatch. E eu não preciso ter muita mira com ele, porque a cora dele é passiva, eu não preciso ficar mirando nos locais que eu quero corar, eu só preciso estar bem posicionado e tal. Mas, foco, foco. Eu gosto do LoL. Eu posso não conhecer muito sobre o jogo, mas eu gosto. E, honestamente, Jesus, amado. Quando eu conheci a Akali, eu não sabia nem da existência da Akali no jogo. Eu fiquei sabendo quando falaram que ela ia ter um rework. Aí eu falei, ah, não. Vou dar onde ela, nossa personagem. Eu falei, mano, eu gostei da mecânica dessa guri. Aí, tipo, a Akali virou meio que minha personagem crush do jogo. Aí, simplesmente, a Soyeon, que é a minha favorita do DJ Idol, personificou ela. Aí eu fiquei, tipo, chocado, sabe? Eu fiquei, tipo, bem chocado. Combinou muito a personalidade das duas. E, velho, a música ficou realmente boa. Como eu falei pra vocês, eu só tinha memorizado o refrão. O resto da música eu não lembrava. Só que agora, o Riot, eu quero mais, tá? Por favor, manda mais. Manda mais. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês amanhã e até lá. Tchau, tchau. Fui.